O que a gente vai fazer agora? O que está faltando? A capa do nosso mágico. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai estirar a pasta preta e por cima a gente vai estirar a pasta vermelha. Vai fazer a pasta de duas cores. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, é como se a parte de dentro da capa é vermelha e a de fora é preta. E ela está fazendo assim no personagem, né? É como se ela estivesse fazendo isso no personagem. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a capa aqui. A gente vai estirar essa pastinha preta. Estiramos aqui a pasta preta o suficiente que está cobrindo o meu boneco e eu vou estirar a pasta vermelha. Depois que eu estirar a pasta vermelha, eu vou juntar uma na outra. Vê só, coloquei aqui um em cima do outro. A gente vai, ó, alisar os dois. Eu juntei a pasta assim, ó, de um lado preto e do outro lado vermelho. E aí eu vou colocar ele aqui só para eu poder ver a proporção. Então aqui, ó, eu vou deixar a capinha maiorzinha do que o corpo dele, certo? Embaixo não precisa ela passar do corpo. Então ela precisa ter só esse tamanho aqui. Aí eu vou tirar ele e eu vou terminar de cortar aqui a minha capa. Com isso aqui, ó, eu vou botar aqui em cima e a gente vai virar aqui. Vai fazer esse movimento. Olha o movimento, ó, do desenho. Tá vendo que a capinha vira? Assim. Então é esse movimento que a gente vai dar aqui no 2D também. Certo? Olha como vai ficar legal. Só que eu vou fazer o acabamento aqui, né? E aí eu vou alisando com o dedo aqui para fazer a união dessa emenda, para deixar bem bonitinho. E aí eu vou fazer o movimento que eu quero aqui da capinha. Olha, tá vendo que a gente perdeu o personagem de papel e ganhou um de pasta lindo? Olha só. Agora a gente vai colar aqui no nosso bolo. Coloquei aqui o nosso mágico na frente do bolo com colinho de CMC. Olha a lindeza desse bolo. Olha a lindeza desse bolo. Olha a lindeza desse bolo.